Para mim, é uma alegria estarmos aqui todos a tentar juntar a direita deste país. Viva a direita, abaixo os canhotos! Hoje estamos aqui para juntar a direita numa salada russa. Peço desculpa, era uma força de expressão. Ao menos são tomates sherry, esses tomates maravilhosos, pequenos, mas baratos. É preciso ter em conta que, como disse o Luís Mirado, da Confederação de Agricultores de Portugal, as pessoas querem comer tomates sherry, mas são contra as estufas de Odmirra. Se querem ser explorados, comam couves de Bruxelas. Eu estou farto do politicamente correto. Eu sou um macho e não como tomates sherry. Eu só chuto tubaros de granhões. Calma, era uma figura de estilo. Se calhar chegou a altura de apresentar o nosso próximo orador. Rui Festiu. Este nosso convidado vem demonstrar que não temos nada contra as escolhas das pessoas de bem e até das pessoas assim a si. O vosso aplauso para um homem que dá para os dois lados, esquerda e direita, Rui Festiu. Boa tarde. Ou como eles dizem na Venezuela, boa noite. Queria agradecer a introdução do André Deitadora, que é uma pessoa com quem eu sou incapaz de fazer uma coligação, exceto se for nos Açores. Mas nos Açores é menos uma hora que aqui no território continental. Ou como diria a canção, ao tempo, volta para trás. Eu ouvi dizer que esta era uma reunião das direitas em Portugal. Mas eu não sou uma pessoa da direita nem de esquerda. Eu sou uma pessoa aos zig-zags, como o circuito de automóveis no Porto, que eu sempre fui fã. Eu sou o verdadeiro herdeiro de São Carneiro. Apesar de ser do signo de balança, com o ascendente em virgem, nestas coisas de me tentar safar no partido, cheio de signos de escorpião. Vejo no público que aqui temos hoje presente pessoas do centro, como o nosso ex-primeiro-ministro, Passado Coelho, e pessoas da direita, como o Sérgio Souza em Distinto. É com estas pessoas que eu me identifico. Vamos acabar com essa distinção entre esquerda e direita. A democracia vai ganhar com isso, mesmo que isso exija o fim do Código da Estrada. O que eu quero é fazer parte do arco da governação, como vou provar a todos os portugueses. Aplausos 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 Aplausos